Música Eu comecei com livros infantis porque a linguagem é mais fácil Eu não tinha, minha memória, o tato e a memória não funcionavam bem juntos Então eu comecei com livros infantis Aí eu li Arca de Noé, Arca de Noé do Vinícius de Moraes E agora eu estou lendo 5 minutos do José de Alencar Essa questão de livros, eu pego o CPC que dá mais apoio nesse lado Eu pego os livros lá e tem a Raquel Raquel que é um scanner, se vocês quiserem ver, ele escaneia em voz, em MP3 Olha que bacana Então ela traz os livros técnicos e escaneia aqui com a ajuda da mãe que a gente ensina A família também participa, então eles escaneiam e ela leva em áudio para estudar em casa, para fazer leitura O livro em braile, que para nós é um volume só, em braile ele se torna 6 ou 8 volumes E você acha que o audiobook está substituindo então o braile ou que não? A gente tenta que não substitua, por conta da questão escrita também Para escrever bem, ele precisa ler, não só ouvir Mas é também uma forma cultural, eles também levam um pouco mais de cultura Auxilia também, porque a leitura em braile é um pouco cansativa, não é, Ruth? Sim E o próprio tato, ele vai gastando, vamos dizer assim, vai cansando, o dedo vai ficando durmente Eles caem muito tempo fazendo essa leitura Então a gente também oferece os livros em áudio para eles, como tem alguns sites também que tem livros em áudio No formato em áudio também, então hoje a tecnologia está ajudando bastante, mas nada vai substituir o braile Para o início da coisa, eu trabalhei, estou aposentado, devido a uma doença retinóide pigmentar Eu estou perdendo a sua visão, como estou vendo a senhora embaçado, não estou vendo o licitamento E qual o conselho médico de oftalmo E me aconselhou procurar uma instituição de cego para poder aprender a usar a bengala Aprender a ler o braile Diversas coisas que o cego precisa se depender Agora, sobre o respeito do braile, eu vou ser sincero para você Foi uma coisa muito, assim, para mim é quase sublime, sabe Porque eu gosto muito de ler, sabe Ler jornais, revistas, computador Então, o braile, uma função como estou aprendendo agora É uma função que eu vou ter uma oportunidade melhor